Te puxo com força Ignora os seus gritos Não vai ter volta Pra sempre comigo Pra que correr? Pra que chorar? Se você já sabe que eu vou te matar Te levo pro quarto Está tudo escuro O silêncio e o ato E o que vem do futuro Pra que correr? Pra que chorar? Se você já sabe que eu vou te matar Choro, violência Tortura ou morte O que esperar? Depende da sorte Pra que correr? Pra que chorar? Se você já sabe que eu vou te matar Tchau! 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 Tchau!